The World of Condeville, Dragon Eagle é um estratégico jogo de RPG e aventura lançado em outubro de 2024. O título traz uma desafiadora jornada de superação e desenvolvimento inspirado nos clássicos jogos do gênero. Nele o jogador terá de liderar um grupo de corajosos guerreiros lutando para conquistar um vasto reino dividido entre diferentes clãs. Sua jogabilidade acontece com visão de câmera em plano amplo no qual você deverá explorar e avançar por uma corrompida China antiga. Isso combatendo os guerreiros de facções inimigas através de diversificados golpes com armas brancas aplicados em estratégicas batalhas baseadas em turnos. Entre outras importantes atividades estão conhecer e interagir com carismáticos habitantes locais, recrutar novos aliados para lutarem ao seu lado, coletar valiosos itens e recursos para aprimorar as armas e equipamentos de seus personagens além de conquistar novas habilidades especiais que o permitirão superar desafios e oponentes mais complexos. Deixando destacado que determinadas decisões morais poderão alterar drasticamente o futuro de todos à sua volta. The World of Condful Dragon Eagle está disponível para o console Nintendo Switch PC. Para mais informações sobre esse e outros games basta se inscrever no canal e seguir os links na descrição do vídeo. Confira agora um pouco mais sobre o jogo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí